Abano, deixa abalar Abano, cafoeira, abalo Abano, deixa abalar Abano, cafoeira, abalo emic Oh, biriba é pau pra fazer birimbau Paranáê, Paranáê, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Vamos embora pra Bahia, Paraná O tempo não vem cá, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Eu não vou nessa semana, Paraná Semana se chegar, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Vamos nós quando a ponte, Paraná Ninguém sabe desatar, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Chiqui, chiqui, moca, me Paraná, joga pra cima de Paraná, Paranáê Paranáê, Paraná Paraná, Paranáê, Paraná Paraná, Paranáê, Paraná Paranáê, Paraná Eu sou braço de maré Paraná, Paraná Mas eu sou maré sem fim Paraná, Paranáê Paranáê, Paraná Paraná, Paranáê, Paraná É de manhã, Idalina tá me chamando Idalina, meu amor, Idalina tá me esperando É de manhã, Idalina tá me chamando Idalina tem um colchão, chama a gente e sai andando É de manhã, Idalina tá me chamando Idalina, meu amor, Idalina tá me esperando É de manhã, Idalina tá me chamando Idalina tem um colchão, chama a gente e sai andando É de manhã, Idalina tá me chamando 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 Da poeira sou eu Deus me livre, Deus me livre Se nós dois andássemos juntos Cemitério de São Paulo Não cabia mais de tudo Quem me laçou de Deus Quem me laçou de Deus Quem mal bateu Da poeira sou eu O dia que eu amanheço Danado da minha vida Pronto na descascada Em três dias na cidade Quem me laçou eu Quem me laçou eu Terribau bateu Da poeira sou eu Quem me laçou eu Terribau bateu Da poeira sou eu Quem me laçou eu Quem me laçou eu Terribau bateu Da poeira sou eu Me leva, morena, me leva Me leva pra seu vandalou Me leva, morena, me leva Eu sou da poeira de São Salvador Me leva, morena, me leva Me leva pro seu vandalou Me leva, morena, me leva Eu sou da poeira de São Salvador Me leva, morena, me leva Me leva pro seu vandalou Me leva, morena, me leva Eu sou da poeira de São Salvador Me leva, morena, me leva Me leva pro seu vandalou Me leva, morena, me leva Eu sou da poeira de São Salvador Barro louco caiu, na beira da mata ninguém Barro louco caiu, na beira da mata ninguém Barro louco caiu, oh ninguém, oh ninguém Barro louco caiu, na beira da mata ninguém Barro louco caiu, na beira da mata ninguém Barro louco caiu, oh ninguém Música Ele quer lhe matar, esse homem é vazio, ele saca a navalha, ele vai lhe forçar, o moleque é o cheiro, ele quer lhe pegar, cuidado com ele, ele quer lhe matar, Música Ela chega na venda, ela manda voltar, Música Ele quer lhe matar, oi que vem de mutar, 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 o O-i-o-i, você tem caixa a sair, o-i-o-i, você tem mas não quer dar, o-i-o-i, é ruxando é meu patrão, o-i-o-i, dentro de onça é morão, o-i-o-i, aranha caranguejei, o-i-o-i, bicho o cavalo do cão, o-i-o-i, você tem caixa a sair, o-i-o-i, você tem mas não quer dar, o-i-o-i, ferro granga é meu patrão, o-i-o-i, dentro de onça é morão, o-i-o-i, aranha caranguejei, o-i-o-i, bicho o cavalo do cão, o-i-o-i, você tem caixa a sair, o-i-o-i-o-i, cabaréu que vem do sertão, vendendo machiste que abre mão, cabaréu que vem do sertão, ele vende de tudo, ele vem do sertão, cabaréu que vem do sertão, vendendo machiste que abre mão, cabaréu que vem do sertão, ele vende de tudo, ele vem do sertão, cabaréu que vem do sertão, bolicheiro, lixeiro, Paraná, bolicheiro, lixeiro, Paraná, Eu também sou lixeiro No Andae, pandeiro No Andae, Pará Cereza canta sentada, sali na samba de pé Ô, lá no cais da Bahia, não tem lelê, não tem nada Não tem lelê, lulalá Lailailá Vola ilailá Vola ilailá Vola ilailá Vola ilailá No Andae, Pandeiro Luanda e Pará Tereza canta sentada Dali na samba de pé Olá no cais da Bahia Não tem lelê, vem lá lá Olá, ei, lá, e 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 lá, e lá Olá, ei, lá, e lá, e lá Olá, ei, lá, e 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 E aos que aqui estão, muito obrigado ao meu mestre, a quem deva o dinheiro, saúde e obrigação. Muito obrigado, mestre Candidinha. O meu é só pra lá. 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 O meu é só pra lá.